Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje a nossa sétima aula de história da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. O tema desta aula é a redefinição dos papéis. Inicialmente nós estaremos fazendo uma comparação entre a redefinição dos papéis, o papel da mulher e o papel do homem mediante a sociedade. Vamos falar um pouco aqui do papel da mulher na sociedade. A mulher nem sempre desempenhou as mesmas funções na sociedade, ou seja, a mulher e o homem, lá no início, eles desempenhavam papéis diferentes na sociedade, certo? Se em outras épocas ela ficava circunscrita às paredes da sua casa, hoje a mulher abandonou o lar e foi para o mercado de trabalho, objetivando compor a renda familiar. Ou seja, em outras épocas a mulher era vista como caseira, que tinha que fazer apenas trabalho de casa, cuidar de crianças, fazer os afazeres domésticos, certo? E o homem era visto como o trabalho pesado, o que ganhava o dinheiro, o que colocava comida na mesa, o que sustentava a família, certo? Que dava aquele apoio por parte do trabalho pesado. Mas houve um abandono mediante a transformação social e hoje a mulher já faz o trabalho o mesmo que o homem, certo? E há casos que a renda familiar é subdividindo os comandos a partir do homem e da mulher, porque os dois têm acesso ao mercado de trabalho. não apenas doméstico, mas de modo geral, certo? Algum tempo atrás, a mulher era educada somente para exercer o papel de dona de casa, como mãe e esposa. Dessa forma, ela vivia em função do homem, por isso era pouco valorizada na sociedade. Portanto, existia uma dependência grande em relação à mãe, a esposa, em relação ao pai ou ao esposo, porque elas dependiam do homem, porque ela fazia o trabalho de casa, certo? E o homem fazia o trabalho mais pesado para adquirir o dinheiro para o seu sustento. Quando se criou a necessidade de a mulher enfrentar o mercado de trabalho, ela aos poucos conquistou seu espaço. Hoje, a mulher exerce muitas funções, além de dona de casa, mãe e esposa, ela tem sua profissão ou trabalho no mercado. Assim sendo, atualmente, a mulher exerce todas as funções que antes eram executadas pelo homem, conquistando assim seu espaço e está à frente das grandes pesquisas tecnológicas e científicas mundiais, mostrando sua capacidade. Sabe-se que a mulher exerce dupla função. Se ela é capaz de exercer tudo que o homem executa, cabe ao homem deixar de lado o preconceito e ajudá-la nas tarefas de casa. Existem alguns casos que homens ficam em casa fazendo trabalho doméstico e a mulher sai de casa para fazer o trabalho pesado para adquirir o dinheiro para o alimento. Hoje, já existe um equilíbrio em relação a esses tipos de situações, mas ainda é pouco a quantidade de mulheres que faz o trabalho do homem e o homem faz o trabalho doméstico. São poucos os casos, certo? Mas está havendo um crescimento grande em relação a antigamente. O papel do homem na sociedade. Até os anos 60, a sociedade era particular, ou seja, o homem ocupava a posição de provedor do lar. Era ele quem trabalhava para sustentar a família e quem tomava todas as decisões importantes. Já a mulher era incumbida dos cuidados com a casa e com os filhos, sendo esta considerada uma função inferior. Em geral, os homens não demonstravam os seus sentimentos em relação aos filhos, por isso era sinal de fragilidade. Eles acabavam assim muitos ausentes e sua participação na educação dos filhos limitava-se a dar ordens e a impor disciplina. Hoje em dia, felizmente, essa realidade mudou. O homem percebeu que criar laços efetivos com filhos é extremamente positivo, não só para o filho, mas para também os homens. Essa mudança deve-se, entre outros fatores, à redefinição do papel homem e da mulher em todos os setores da sociedade, que teve início a partir da luta feminina dos direitos iguais aos homens e a entrada da mulher no mercado de trabalho. Por isso, houve uma relação social que houve um melhoramento, principalmente na estrutura familiar, quando o homem passou a agir dentro de sua casa como aquele pai que dá atenção aos seus filhos. O papel do homem e da mulher na sociedade. Antigamente, as mulheres serviam para limpar a casa, cozinhar, cuidar dos filhos, objetos sexuais, satisfazer os homens. Infelizmente, ainda são tratadas assim em certos países. Mas, por exemplo, em Portugal, a mulher tem um papel não tão importante, mas quase tanto, como os homens. Esses trabalham geralmente em trabalho mais pesado e as mulheres nos mais ligeiros. Mas nem sempre é assim. A reprodução da espécie humana só pode acontecer com a participação do homem e da mulher. A mulher, desde os primórdios da humanidade, que a mulher tem lutado pelos seus direitos, tem lutado por sua vida melhor, pelo seu reconhecimento enquanto ser vivo, contudo, é graças à mulher que a nossa espécie continua. A mulher, na minha opinião, é ser único. E, como dizem os poetas, a mulher assemelha-se a uma rosa que exalta perfume nos momentos mais tensos. Foi ela quem inspirou os grandes pintores, os grandes escritores de textos literários. Foi ela quem inspirou os músicos a criarem as mais belas canções. Contudo, para além da faceta de mulher feminina, mulher emocional e etc. A mulher pode também ser trabalhadora, participativa e capaz de contribuir de algum modo para a evolução dos tempos e da nossa sociedade. O homem. Ser homem não é uma questão apenas biológica. As diferentes masculinidades se constroem conforme a sua cultura. É algo a ser conquistado pelo menino. É algo absorvido de uma expectativa social que já começa antes mesmo da escolha na cor da roupa do bebê. Fermeia seus brinquedos, seus podes e não podes. Seus heróis, seus desportos, seu estudo, seus amigos e suas paqueras. Sua profissão, seu papel na família. Por muito tempo, ao homem foi reservado o espaço de trabalhar e à mulher de o cuidar. A expressão da raiva coube ao masculino por favorecer a agressividade necessária ao provedor. Sem ter desenvolvido uma capacidade de expressão emocional, faltam aos homens palavras para elaborar essas transformações. Sem palavras, sentindo-se ferido, ele usa o punho com defesa e torna-se violento. Mas, nos tempos de hoje, os homens fazem tanto como as mulheres. E as compra, limpa a casa, nem muito e muito mais. O que são papéis sociais? Poderíamos definir como sendo as representações de personagens que criamos e recriamos, de acordo com as relações sociais que mantemos. Paternalismo é o nome que dá-se às ações que limitam a autonomia e a liberdade de certas pessoas ou grupo para o próprio bem destes. O paternismo também pode implicar que tal comportamento é contra, ou a revelia da vontade da pessoa atingida, ou também que o comportamento expressa uma atitude de superioridade perante aos outros. Paternalismo é paternalista. São palavras que têm sido usadas em sentidos pejorativos. Paternalismo, direcionado para adultos, é avaliado, às vezes, como tratá-los, como se fossem crianças. Certas pessoas fazem uma distinção entre paternalismo, modernismo e paternalismo exacerbado. John Sturt Mill dá o exemplo de uma pessoa prestes a atravessar um aponte danificado. Neste cenário hipotético, não podemos simplesmente informar a pessoa, pois ela não fala nossa língua. De acordo com os defensores do paternalismo moderno, é correto impedir a pessoa de atravessar a ponte, para, então, de alguma forma, avaliar se ela sabe do dano à estrutura. Se a pessoa souber e, ainda assim, quiser seguir em frente, pular de ponte e cometer suicídio, é a forma como ela deseja empregar o livre-arbítrio e deveríamos deixá-lo fazê-lo. Já os defensores do paternalismo e Zazer Bardo defendem que, ao menos em alguns casos, temos o direito de impedir a pessoa de atravessar a ponte e cometer suicídio. Essa imagem traz o que é ser paternalismo, que é uma pessoa que tem a autoridade de tomar ou não uma decisão, agir ou não agir, certo? Por isso, tem aqui diversas pessoas segurando uma setinha de acordo com a ação, se deve ou se não deve agir. Desafio. O desafio de hoje é qual a importância do processo de socialização para o ser humano? Qual é a importância da comunicação? Qual é a importância da explicação da palavra para o ser humano? Você vai trazer essa resposta, certo? E vai responder o desafio. Desde já agradeço a todos, certo? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.